Seja bem-vindo ao canal do Eficiência São Francisco Entretenimento para toda a sua família Com Francisco Lanielvi e Norma França Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim Já peço que se não for inscrito, se inscreva em nosso canal Ative o sininho para receber notificações toda vez que postarmos um conteúdo novo Curta e compartilhe os nossos vídeos com amigos e familiares Assim o YouTube entenderá que nosso conteúdo é um conteúdo bom Indicará o maior número de pessoas possíveis Então, nesse vídeo eu mostrarei eu fazendo o resgate de uma cobrinha corre-campo Essa cobrinha caiu dentro das caixas d'águas que é da fossa de gestora Eu acabei deixando elas abertas porque eu estava utilizando a água que estava acumulada no fundo para irrigação Conforme falei nos vídeos anteriores E quero deixar para vocês também, né? Ultimamente está sendo um pouco complicado fazer vídeos Não tem amanhecido muito bem Mas hoje eu não poderia deixar de fazer essas imagens para vocês Tirando essa cobrinha Não tinha equipamento necessário Usei uma régua, mas que enfim deu certo Acompanhe o vídeo até o final Para vocês verem esse resgate Olhem para vocês verem Eu vim verificar a caixa, né? Essa aqui ainda está com restinho de água Inclusive choveu aqui esses dias Choveu um pouquinho, mas As outras caixas pegou um pouquinho de água E nessas caixas da fossa que ainda não está pronta Falta tampar Caiu uma cobrinha Eu estava sem saber que cobra é essa Pesquisei no grupo de identificação de serpentes no Facebook Eles falaram que é a corre-campo, sem interesse médico E agora eu vou estar tirando ela daí Vou estar pegando e soltando ela no mato Provavelmente elas vieram atrás de alimentos, né? Uma vez que nessas caixas Junta perereca, sapo E aí provavelmente elas vieram atrás de alimentos Estou vendo ali também tem uma lagartinha Vou estar tirando ela Essa lagartinha várias vezes já tirei ela daí Vou estar tirando ela também E vou estar mostrando para vocês Estou com uma barra aqui de régua Para estar tirando essa cobrinha de lá Vamos ver Ela é um pouquinho brava, né? Vamos ver se eu consigo Resgatá-la Opa, escorregou Bem, meu filho, vambora Vambora Eu não tenho um gancho Mas eu acho que vai dar para tirar Olha para vocês verem Olha para vocês verem a cobrinha Está vendo? Vou estar soltando ela aqui no capim Para ela ir embora Vambora Vambora Olha lá Aqui onde eu soltei ela É uma cobra Inofensiva Sem interesse médico Inclusive é uma cobra muito ligeira Provavelmente essa cobra Ela deve estar até cansada Por ela estar dentro dessa água Eu não quis mexer nela Tirar antes Saber se ela sem Interesse médico ou não Eu estou tremendo Se eu não tinha material adequado Para estar tirando, né? Encontrei essa barra de alumínio aqui Mas mesmo assim Eu fiz o resgate Vou tocar ela Para ver se ela vai embora Para o mar Olha aí Provavelmente ela está cansada, né? Não quer nem mexer Geralmente ela é uma cobra Que corre bastante Olha lá Vou deixar ela sossegadinha aí Até mesmo Para não estar É... Maltratando essa cobrinha É... Como eu disse Ela está mais Desde cedo na água Eu cheguei aqui Era por volta De umas 4 horas Agora já são 4 e meia Para 5 horas Eita aí Essa cobrinha aí Deixa eu ver Se eu consigo Tirar a lagartixa Lá de dentro também Vamos ver se ela vai subir Com barulho esquisito aqui Provavelmente Até mais cola aqui E aí E assim ficou pronto. Olha a lagartinha também, eu tirei ela, só ver a lagartixa, tem algo fazendo um barulho de sangue debaixo dessa tampa. Tinha fazendo barulho de sangue aqui, imaginei que poderia ser uma cobrinha pegando essa pereca também, mas não é não. E a cobrinha realmente, ela estava cansada, você vê que ela não quis ir embora, provavelmente muito cansada, ficou dentro da água né. Deixa eu ver se eu agora, se eu consigo fazer ela embora. Olha a cobrinha aí ó, ela não quer ir embora, está muito cansada. Agora ela parece que ela vai, agora ela foi. Eu queria que ela fosse para ela não voltar para os trancos, mas se quantas vezes ela voltar a gente tira. Finalizando esse vídeo né, gostaria de agradecer aos administradores do grupo Identificação de Serpentes. Esse grupo hoje que é um dos maiores grupos de identificação de serpentes do Facebook e que eu tenho aprendido muito né. É um grupo de conscientização ambiental, serve para a gente leigo, não correr o risco de a gente estar matando as cobras. Pois as pessoas ultimamente tem criado consciência e muitos hoje já não matam. Ficando isso só para aquelas pessoas mais velhas que insistem em achar que toda cobra é venenosa, toda cobra é perigosa. Então eu gostaria muito de agradecer na pessoa do André né, que identificou essa cobrinha para mim. Mas tem o Tariq também, que muitas das outras vezes fez a identificação de outras cobras. Muitas das vezes eu já até sabia mais ou menos que cobra era, devido ao acompanhamento do grupo. Mas a gente para ter um nível maior de certeza e confirmação, a gente pede apoio para eles e eles estão de prontidão a identificar essas serpentes para a gente. Então fica o meu agradecimento a eles e a vocês que ficaram até o final do vídeo. Não deixe de seguir a página tá, não deixe de escrever e dar esse apoio para a gente. É com o apoio de vocês que a gente vai crescer esse canal, ok? Tentamos fazer um sítio totalmente ecológico, não matando os animais, preservando a natureza. Estou aqui roçando a beira da estrada, não vou estar mostrando esse serviço porque eu estou sempre de pé. Mas estou aproveitando esse finalzinho de tarde que o sol baixou para dar uma roçada aqui e melhorar um pouco a entrada do terreno. Depois eu faço um vídeo mostrando como é que ficou para vocês e posto aqui no nosso canal. Tem gostado de nossos vídeos? Então colabore com o canal. Estou deixando a chave Pix na tela para que vocês possam contribuir cada vez mais fortalecendo assim o nosso trabalho. Obrigado por assistir. Não esqueça de se inscrever em nosso canal. Um abraço fraterno de toda a família Ecocito São Francisco e até o próximo vídeo, se Deus quiser.